Olá, Insiders! Sejam muito bem-vindos ao InsiderCast Talk Show, o seu podcast diário do mundo corporativo. O mundo pandêmico acelerou algumas mudanças na forma de trabalho, como o home office, que devem permanecer após a crise sanitária, trazendo ainda mais desafios ao profissional do futuro. Mas como aproveitar esse movimento de transformação de forma positiva para que você desenhe os próximos passos da sua carreira e tenha ainda mais sucesso? Nesse episódio, a gente vai saber quais são as cinco habilidades fundamentais para o profissional desenhar a carreira certa. Hoje aqui com a gente temos a Carol Marcon, consultora organizacional, coach executiva e professora de MBAs da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Carol, seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Muito obrigada! Grande prazer estar aqui com vocês! Prazer é nosso, Carol! Para começar, como não poderia deixar de ser, eu curiosa que sou, já tenho aqui uma pergunta para abrir os nossos trabalhos. Qual o episódio que você vivenciou na sua carreira, que foi o ponto de virada, aquele de sucesso, de muito aprendizado para você, Carol? Difícil selecionar um, mas eu vou trazer para você talvez o que fala mais com o meu coração, porque foi uma jornada de muita coragem e realmente de muito aprendizado. Eu comecei a minha carreira trabalhando como trainee da área jurídica de uma empresa de telecom. Na época eu nem sabia o que era gestão de pessoas, sou formada em direito e administração, mas essa área para mim era totalmente desconhecida. E nessa jornada de ser trainee, eu comecei a trabalhar com um grupo de gestão da mudança da União Internacional de Telecom, que é o braço da ONU para desenvolvimento de telecom no mundo. E eu fui convidada por eles para falar sobre o processo de privatização das telecoms no Brasil, isso foi em 2001, 2002, quando isso estava realmente bombando no Brasil, e a gente já tinha uma experiência importante para compartilhar. E a partir daí eu comecei a fazer parte de um grupo, esse trabalho durou cinco anos, um grupo internacional coordenado pela ONU, onde a gente fazia projetos em vários países que estavam passando por privatizações nesse setor. Então, para mim, foi uma descoberta em vários sentidos. Primeiro, porque eu comecei a atuar como consultora, na época uma consultora contratada deles pelo PNUD, que é um programa nacional que faz esse tipo de parceria entre profissionais e órgãos da ONU, e eu fazia missões com eles internacionais, onde a gente falava de gestão da mudança, a gente falava do que o mercado de trabalho traria para essas pessoas, e aí eu descobri não só a minha carreira de consultora, como também a beleza que é trabalhar com gestão de pessoas, ajudar as pessoas a passarem por essas transições de carreira, que muitas vezes são traumáticas, são coisas que as pessoas não estão nem planejando na vida, e um dos projetos mais interessantes que eu fiz nesse sentido foi justamente na Ucrânia. Então, agora, ver o que está acontecendo lá, foi em Odessa, eu fiquei na Universidade de Tecnologia lá, e depois fui para Moscou, onde a gente fez mais um trabalho. Então, para mim, foi uma descoberta, uma jornada de muito aprendizado, onde eu entendi a importância desse trabalho de gestão de gente, e como a gente pode destravar a carreira das pessoas, quando a gente dá um caminho, explica uma direção nova para elas. Enfim, acho que essa jornada é uma jornada, para mim, muito especial. A gente adora falar de pessoas aqui, Carol, a gente até tem um lema aqui no Insidercast, de que no final do dia são pessoas lidando com pessoas, e acho que a gente vai falar muito sobre isso no episódio de hoje, que conta também com a participação deles. Vou trazer aqui para o centro da nossa conversa, para continuar conversando aqui com a Carol, eles, os nossos meninos lindos, maravilhosos, do meu Brasil baronil, e deste maravilhoso podcast chamado Insidercast. Primeiro, deixe-me ver aqui quem é. Primeiro é o rei de Santos, e de toda a Baixada Santista, e adjacências, o pai das luzes do Insidercast. Ele, que é o nosso braço humano, que também lidava muito com pessoas. Será que ele tem outras dicas, além das que a Carol vai dar? Será que ele tem dica para o moço que está trabalhando aqui na obra, atrás da minha casa, ou para o cara do camarão, que abriu aqui, eu não sei se vocês ouviram, mas ele estava passando, vendendo aqui, literalmente, o seu camarão, o seu peixe? Cleiton Lúcio, seja muito bem-vindo. Hoje, sem caos, e sem sermos trazidos pelas ondas, por enquanto, das enchentes, não é mesmo? Ah, graças a Deus. Hoje está mais tranquilo aqui no litoral. Bem, a dica para o moço que está trabalhando aí na obra é use EPI, pelo amor de Deus, principalmente para os ouvidos. Use uma proteção auricular que quando você estiver com mais idade, os seus ouvidos vão agradecer. E para o cara do camarão, seria interessante ele gravar o áudio dele e não usar a própria voz o tempo todo para não se desgastar tanto, né? Porque para quem não sabe, o cara do camarão fresquinho, que acaba passando por ali, ele usa o próprio gogó. E, meu, quando eu morava em São Vicente, mais próximo da Bárbara, cara, dava para ouvir no meu prédio, o cara está a duas, três esquinas, chamando o camarão fresquinho para o pessoal. Então, moço, invista aí, né? Compre o megafone, se for o caso, mas cuide da sua voz. Seriam essas minhas dicas. Mas a gente não está aqui sozinho, não. A gente tem outra pessoa aqui que é muito interessada nesse tema, né? Porque passou anos e anos no mundo corporativo, que é o Fábio Oliveira. E aí, Fábio, hoje você aí no seu mundo de empreendedorismo, cuidador de pombinhas de Oz, com pais, como é que você está? Olha só, eu estou aqui diretamente de Oz, né? A terra do cachorro quente morrendo de fome, né? Vontade de... A gente está gravando aqui na hora do almoço. Estou sentindo o cheiro aqui, aquele cheiro de comida, de parmegiana, eu acho. Sabe aquele parmegiana com queijão em cima, com aquele molho de tomate, aquela friturinha, sabe? Estava cheiroso demais hoje o dia aqui. Mas a gente não... Como a gente não vai perder tempo aqui com Ladainha nesse podcast, vamos fazer a primeira pergunta para a nossa convidada, para a Carol, que a gente tem muito a saber, muito a conhecer hoje nesse episódio. E uma das coisas que mais me chama a atenção, Carol, é a questão da reinvenção da gente como pessoa e profissional. E a dica 1 que nós trazemos aqui é um cenário cada vez mais complexo. Tudo está mudando muito rápido. Numa hora a gente teve a pandemia, no outro teve uma guerra. Amanhã é outra coisa. A gente tem que se reinventar. E essa é a habilidade cada vez mais importante para o profissional que queira ter sucesso. Qual é a sua opinião a respeito, Carol? E queria que você desse alguns exemplos com base nas suas experiências pessoais e profissionais. Seja bem-vindo aqui ao Insidercast. Muito obrigada, Fábio. Sem dúvida, a capacidade de se reinventar, eu acho que ela está no centro de tudo. E ela está muito facilitada por toda essa mudança no ambiente. Uma pergunta que eu faço muito para os meus clientes quando a gente se reencontra agora, é quem é você depois desses dois anos? Porque ninguém ficou igual. A gente passou por muita coisa. E essa capacidade de juntar todos os pedaços, digamos assim, e fazer uma pessoa nova, um profissional novo, mais forte, depois de tudo que a gente passou, eu acho que ela está no centro do que vai ser o futuro do trabalho por aí. E a resiliência é uma capacidade muito importante para que a gente consiga se recuperar mais rápido disso tudo. E essa capacidade de se reinventar, Fábio, ela passa por uma coisa que é central, que é a capacidade de desaprender e aprender de novo. Tem até um livro recente que eu recomendo a todos, que chama Pense de Novo, do Adam Grant, que é uma referência. E o que ele fala no centro desse livro, que é super atual para o momento que a gente está vivendo, é se desapega das suas certezas, se desapega dos seus vieses, daquilo que era o teu senso de identidade, e procura ver o que mais faz sentido para esse momento. E não é fácil, né? Porque a gente é muito... A nossa vida é muito construída em torno de um senso de identidade, em torno dos nossos valores, daquilo que deu certo no passado. A gente vai meio que se erguendo em função dessas experiências. Então, dizer assim, olha, pensa de novo, né? Que talvez tudo isso que você construiu até agora não é o que você vai precisar, dá um certo medo, as pessoas tendem a hesitar. Mas eu diria que se desapegar desse senso de identidade, dessas crianças e ver quem sou eu nesse momento e o que eu tenho de melhor para oferecer diante dos problemas do mundo e diante até dos meus valores, das minhas necessidades, é você se abre, né? E uma vez que a gente se abre para aprender, as coisas acontecem. Carol, você falou sobre desapego, né? Eu acho que é fundamental no mundo de hoje porque a gente vive cercado de coisas a serem feitas e coisas a serem conhecidas e desbravadas, né? E quando a gente não desapega de certas coisas que já não fazem mais sentido para a gente, a gente acaba não tendo espaço para as coisas novas que poderiam nos ajudar a progredir. Primeiramente, seja muito bem-vinda, né? Eu não tirei as boas-vindas, então seja muito bem-vinda. Continuando, a gente tem uma pesquisa aqui da Isma BR, que em 2018 foi realizada, e essa pesquisa mostrou que 32% da população brasileira sofre de burnout, que é uma síndrome muito grave, que chega até a ser, entre aspas, um pouco silenciosa, mas que quando ela atinge o seu ápice, a pessoa fica praticamente incapacitada. Sabendo disso, a segunda dica seria a seguinte, né? Cuidar da sua energia, cuidar tanto da sua energia quanto da sua saúde mental. Então, Carol, eu te pergunto o seguinte, é realmente necessário que o profissional modifique os seus hábitos para não sofrer do burnout por conta do excesso de trabalho? Com certeza, Clayton. E essa situação toda agravou muito as condições de saúde mental, né? Mesmo para quem optou por trabalhar em casa e até continuar nesse modelo de trabalho remoto ou híbrido, existe uma série de coisas que precisam ser ajustadas na vida, que é a tua vida pessoal meio que invadindo o teu trabalho e vice-versa. E tem os medos, né? O medo de ficar de fora, né? Que é o fear of missing out, o fomo. Tem várias coisas que acontecem por esse ambiente novo que a gente está sujeito hoje, né? Então, se eu não vou para o escritório, eu posso ficar pensando, puxa, o que eu estou perdendo? Quais são os projetos, as oportunidades que estão surgindo que, de repente, eu não estou sendo visto, eu não estou sendo lembrado, né? O que estão pensando de mim? Então, além do excesso de trabalho em si, que é de adaptar muitos processos, ter que encontrar maneiras novas de resolver as coisas, a saúde mental, ela está sendo muito afetada por esse tipo de medo que vem do que a gente chama da falta de segurança psicológica. Quando você não tem uma relação próxima, uma relação onde você pode ser quem você é e você tem um ambiente onde você se sinta seguro realmente, ou porque você está distante, ou porque muita coisa está mudando e talvez você não esteja entendendo o porquê dessas mudanças, né? Então, eu só estou colocando alguns elementos para a gente perceber que saúde mental, hoje em dia, é muito difícil uma pessoa que não esteja sendo afetada, pelo menos em algum nível, né? Então, o que fazer com isso? Primeira coisa é reconhecer, né? Você não é um super-homem, eu não sou a Mulher Maravilha, está todo mundo, de alguma forma, sendo impactado por isso tudo e como é que a gente pode se ajudar? A primeira coisa, quando a gente fala, gente, de resiliência, resiliência não significa que a gente não quebre, entre aspas, que a gente não fique afetado, significa que a gente tem condições de se recuperar e é totalmente diferente, por quê? Para eu ter condições de me recuperar, muitas vezes eu tenho que descansar, muitas vezes eu tenho que parar tudo, eu tenho que dar um reset, né? Seja na mente, seja no corpo, para eu voltar, é igual o nosso computador, né? Tem horas que esquenta e a gente não tem aquele resfriador, né? Então, a gente tem que saber como que a gente resfria a nossa mente. Tem várias coisas que podem ser feitas aí, mas a principal delas, sem dúvida, é a qualidade do sono, né? As pessoas não ligam muito para isso, principalmente os mais jovens, e parece que vira até uma coisa de, né? Ah, eu não preciso dormir mais que quatro horas, eu sou, né? Sou uma pessoa que dorme pouco, eu sou da noite e tudo mais. Então, isso vai acumulando e por mais que você ache que você não precisa, a tua capacidade, o teu rendimento mental não é o mesmo. Então, respeitar, se possível, oito horas de sono, até um pouquinho mais para quem quiser, tirar celular do quarto. Isso é uma coisa, gente, que é tão difícil hoje em dia, porque a gente usa como despertador, a gente usa, né? Então, só que o celular, mesmo que ele estiver no modo avião, se ele estiver no seu quarto, enquanto você dorme, as ondas cerebrais se comunicam com as ondas do aparelho. E aquilo, de alguma forma, vai estressar, vai impactar a tua capacidade de descansar. Então, é muito melhor você deixar ele em outro ambiente, até porque quando tocar o despertador, você vai levantar para desligar, você não vai voltar a dormir, não vai dar aquele soneca que a gente muitas vezes dá, e aí já começa o dia todo errado, né? Começa o dia no soneca, aí você já manda para o cérebro uma mensagem, assim, de que você não é firme com os seus compromissos, que você disse que ia acordar às sete, acordou às nove. Então, já bagunça tudo, você já entra num espiral de falta de compromisso próprio. Então, é aquela velha e básica disciplina. Tentar ir dormir mais cedo, deixa o celular fora do quarto, acorda cedo, né? Acorda cedo e faz alguma coisa por você. O que seria essa coisa por você, gente? Uma coisa que eu comecei a fazer agora na pandemia. E às vezes eu esqueço, mas normalmente eu lembro, e o meu dia é outro quando eu faço isso. Reserva cinco minutos da sua manhã para escrever. Escrever num diário, escrever num material que você tenha só para isso, um caderninho. O que você está sentindo naquele momento? Quais são as três coisas que você quer fazer durante o dia para ir dormir feliz? Não mais que isso. Olha, para esse dia ser maravilhoso para mim, eu preciso resolver essas três coisas. Coisas simples, coisas que você sabe que cabem em um dia. E tenta levar o seu dia de acordo com esse planejamento, com esse pensamento. Quando você vai dormir, escreve de novo como você está se sentindo, o que foi legal do dia que passou e o que você quer para o dia de amanhã. Às vezes demora dois minutos. Mas isso manda para o cérebro uma mensagem de que é você que está no controle. Porque é aquela coisa, você não controla o que acontece. Os eventos externos estão acontecendo independentemente da gente, mas a gente controla a maneira como a gente responde. Então, como eu vou responder sobre o que está acontecendo amanhã? O que são as minhas três prioridades? Então, você acorda já numa autodisciplina, já numa sensação de que, poxa, que legal, eu escolhi fazer isso hoje. Aí não é, ai, que saco, eu vou ter que fazer tal coisa. É, eu escolhi fazer. Porque isso é importante para mim. Porque eu decidi assim. E aí, você muda a vibe. A energia do dia já passa a ser outra. Saber definir prioridades na sua vida. Acho que isso, quando a gente fala de saúde mental, é muito importante. Ou seja, qual que é a maior dificuldade das pessoas no dia a dia? Saber dizer não. Imagina, eu já estou distante, o meu chefe me vê uma vez a cada seis meses no presencial, e ainda ele manda trabalho, eu vou dizer que eu não consigo fazer? Eu estou brincando, né? Esse cara vai achar que eu não estou performando, que eu não estou entregando. Então, a gente tem que saber olhar para esses pedidos que chegam com racionalidade, saber priorizar, saber negociar, né? Porque você pode até dizer sim para tudo, mas a qualidade do que você entrega vai diminuir e você vai começar a se sentir mal. Então, é um buraco, assim, que só vai piorando, né? Então, saber dizer não, saber ter prioridades, ter um espaço para cuidar, além da mente, do corpo, fazer um exercício físico, mesmo naqueles dias que você está exausto, tá? Isso foi uma coisa que eu aprendi com médicos que tratam de saúde mental e eu aplico comigo. Às vezes você está exausta, você diz assim, não, hoje eu não vou para a academia, hoje eu mereço uma pizza inteira e uma garrafa de vinho. Ok, como é que você vai acordar no dia seguinte? Cansado do mesmo jeito e se sentindo mal, porque além de, né, não ter feito exercício, você ainda compensou com a comida. Então, em vez disso, vai dar uma corridinha, corre 30 minutos, aí depois você pode comer a sua pizza, mas você vai estar se sentindo muito mais, né, você vai ter serotonina no corpo, você vai ter endorfina, provavelmente você vai comer menos por conta disso e você vai ativar o teu metabolismo e vai mandar uma mensagem de que você é importante, né, de que você está se cuidando. Então, o cérebro, ele interpreta as mensagens que a gente manda para ele, né, e ele responde com relação a isso. Então, é cuidado físico, vai mesmo que você esteja cansado, faz o que der, porque você vai se sentir melhor, vai dormir cedo, tenha uma rotina dentro do possível disciplinada e se puder, medite, né, se dê a chance de aprender. Tem gente que fala para mim, nossa, mas eu não consigo, isso não é para mim. Gente, eu era uma workaholic incurável até cinco anos atrás. Hoje em dia, eu sou só uma workaholic, tá, continua, não é que a gente muda, mas hoje em dia, eu sei os meus limites, né, então eu medito e eu mesma digo para mim, eu sei que você está adorando fazer isso, que isso é legal, isso é importante, mas agora a gente vai parar e agora a gente vai meditar os nossos 20 minutos, porque depois as ideias fluem melhor e a gente começa a desenvolver um observador que vai te dizer para, agora chega, né, então eu acho que a gente como adulto saber desenvolver os nossos próprios recursos aí para lidar com tudo isso que está acontecendo. Ju, agora a gente vai parar um pouquinho as nossas dicas para a nossa pergunta coringa, mas eu queria puxar essa pergunta coringa com uma coisa que você falou bastante nessa sua última resposta, né, que é sobre a saúde mental, sobre transformação, sobre meditação, mindfulness, quem não está vendo a gente, só está ouvindo a gente, a Ju está vestida com uma camiseta que tem uma borboleta e a borboleta é sinônimo dessa ressignificação, da transformação, da transmutação, então eu queria saber de você, você já contou um pouquinho, mas eu queria que você contasse um pouco mais, como é que foi essa sua transformação de workaholic incurável, como é que essa essa lagartinha saiu do casulo e virou a borboleta que se dá o direito de voar por onde quiser? Bom, Bárbara, primeiro, quando a gente fala, né, de burnout, de tudo isso, eu já, eu vivi isso na pele, né, então tem momentos que a vida, e é o que eu digo para vocês, gente, o burnout é assim, se você não parar, o teu corpo vai te parar em algum momento, tá, não é você que decide mais, chega um momento em que o corpo, ele começa a dizer assim, chega, né, e comigo aconteceu uma situação muito louca até, eu estava voltando de viagem, eu tinha passado uma semana trabalhando fora, na época eu trabalhava para uma consultoria internacional, e eu fiquei uma semana em Nova York, trabalhando com um grupo, num projeto, e na volta, eu estava na fila do, no aeroporto, na fila da Delta, para voltar para São Paulo sozinha, e eu tinha uma mala comigo, né, para despachar, eu primeiro sentei na mala, e aí começou a rodar, tudo começou a rodar, de repente eu desmaiei, sozinha no aeroporto, não tinha ninguém comigo, e acordei um tempinho depois, o pessoal cuidando de mim e tal, consegui embarcar, mas chegando em São Paulo, eu fui para o médico, e ele falou, olha, se você teve, foi uma crise de labirintite, né, essa crise de labirintite, para eu me recuperar dela, levou quase um ano, porque a labirintite, ela não é algo rápido, né, e essa crise de labirintite, ela é psicosomática, né, ela é em decorrência de um estresse aí, que você provavelmente está vivendo há bastante tempo, e não se deu conta, isso foi em 2011, e depois disso, eu comecei a prestar muito mais atenção, até porque a labirintite me parava, então quando eu não queria entender, ela me dizia, agora você vai parar, né, e aí nesse tratamento todo, eu comecei a meditar, eu comecei a procurar outras formas, né, de cuidar da minha mente, e descobri a importância de fazer isso, e como é muito mais prazeroso, né, a gente trabalhar, a gente viver, a gente fazer as coisas, quando a gente está realmente, num estado de bem-estar, o ponto, é que eu precisei, ir no extremo, né, a maioria das pessoas, talvez, não tenha chegado lá ainda, né, e aí vai, ah, só mais um pouquinho, só enquanto eu não termino esse projeto, ah, mas agora apareceu um projeto super interessante, então, poxa, depois, a gente vai, né, adiando, e hoje eu percebo que eu consigo fazer coisas, que tem muito mais significado pra mim, porque hoje eu sei que eu não consigo fazer tudo, então quando eu assumo um projeto, seja de um cliente, seja, eu estou escrevendo um livro nesse momento, né, está quase pronto, mais assim, é aquilo que eu sei que é importante, eu me importo com isso, eu quero fazer, então, pra eu poder fazer isso, eu vou ter que dizer não pra outras coisas, né, então, a borboleta aqui, da minha camiseta, Bárbara, ela é um símbolo de transformação, realmente, né, da gente conseguir, e ela veio de uma aprendizagem pessoal, geralmente, as maiores aprendizagens, vêm por meio da dor, comigo não foi diferente, né, mas essa dor, ela me fortaleceu, essa dor, ela me ensinou como hoje eu consigo, realmente, dar conta, embora eu seja apaixonada pelo meu trabalho, pelas coisas que eu faço, então, hoje eu vivo isso com paixão, mas eu trouxe um ingrediente a mais, que é a questão do significado, né, então, isso que você, realmente o que importa pra você, isso vai fazer diferença na tua vida, daqui a cinco anos, ter feito esse projeto, ou ter feito esse livro, daqui a dez anos, então, se vai fazer a diferença, faz com intenção, né, faz com o seu melhor, então, eu acho que isso é, é o aprendizado da vida mesmo, e o meu do burnout foi isso, se eu vacilar, a labirinha de volta, pra me dizer assim, chega. gente, eu só queria, antes do Fá, continuar a nossa pauta, pedir perdão pra Carol, aqui, eu chamei ela de Ju duas vezes, Carol, super, desculpa, viu, é a Carol, que está com a sua camiseta de borboleta, voando agora, livre, leve, solta e lindamente, pra continuar a sua carreira, e agora, se cuidando, né, Carol, que é o mais importante. Poxa, a Carol falou tanto de transformação, esse link com a borboleta, a gente tem, a gente fez um episódio recente com a Leila Navarro, eu convido os insiders a ouvirem esse episódio, acho que se eu não me engano, dois episódios atrás desse, o Insider pode procurar lá na nossa playlist, e a gente falou justamente sobre isso, da transformação em meio ao caos, todo mundo cresce em meio ao caos, e faz muito link com tudo que a Carol passou aqui nessa resposta dela, e eu queria complementar aqui com a dica 3, que vai mais ou menos na linha da transformação, porque a gente precisa seguir os nossos valores, né, saber o que a gente vai dizer sim, saber o que a gente vai dizer não, ter essa visão de futuro, que a Carol mencionou, e tem que ser a gente mesmo, ser autêntico. Você acredita, Carol, que a autenticidade é uma característica imprescindível pra quem quer ter sucesso na carreira? Cada vez mais, Fábio, a autenticidade, ela é uma característica imprescindível pra gente ter satisfação na vida, pra gente se conectar com quem a gente é de verdade, pra gente não passar essa vida de máscara, né, porque hoje, né, ontem caiu o decreto do uso de máscaras em São Paulo, e eu tô preparando um conteúdo agora, que eu pergunto assim, você tá preparado pra tirar a máscara? pegando, né, fazendo um trocadilho com o momento, mas não é da máscara, dessa máscara que eu tô falando, é daquelas que a gente usa pra se encaixar, daquelas que a gente usa pra agradar os outros, né, pra ter, enfim, espaço. a gente deveria estar preparado pra tirar essas máscaras sociais, né, que são muito mais profundas, e que são muito mais difíceis, primeiro da gente ver, e depois da gente resolver tirar, porque as máscaras sociais, elas nos ajudam, né, caso contrário, a gente não usaria, né, a gente usa porque elas trazem algum benefício, então, o que que tem por trás da falta de autenticidade no trabalho, por exemplo? Vamos falar de liderança, né, que é o tema que vocês tratam aqui, o tema que eu trabalho também. É muito comum os líderes heróis, né, os líderes heróis são aqueles que, eles lidam com muita pressão, eles são pressionados, por exemplo, pelo conselho das empresas, pegar o papel de um presidente, ele é extremamente pressionado pelo conselho, quem já viu a reunião de conselho sabe que os presidentes, normalmente, eles são questionados por resultados o tempo todo, raramente recebem algum reconhecimento, eles recebem cobrança, por que que não fez mais, o que que dá pra melhorar, né, por que que tal coisa não saiu, eles vão muito preparados pra uma sabatina mesmo, né, pra responder todas aquelas questões e mostrar que eles seguram, né, porque eles não podem fraquejar, entre aspas, e dizer, puxa, conselho, essa meta que vocês estão pedindo é totalmente realista, a maioria dos presidentes vai lá, mata no peito, segura, né, e depois chega no time, e aí eles têm que vestir a capa do herói, a máscara do herói, pra dizer, gente, vamos lá, é possível, vamos por mais, né, juntos somos mais fortes, essa meta dá pra fazer, no fundo, eles sabem que não é realista, mas eles se comprometeram, eles usaram lá de um compromisso, agora eles têm que fazer valer, e aí se cria aquele ambiente, né, onde todo mundo sabe que não vai acontecer, e eu vejo isso em clientes todos os anos, é triste, mas eu vejo isso quase que o tempo todo, né, de você começar um ano com uma meta lá em cima, e as pessoas, né, os presidentes, os diretores, dizendo, não, não, vamos que vai dar, esse ano vamos crescer 20% ao ano, dois dígitos, e blá, 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 aquela coisa toda, chega no meio do ano, eles já estão um pouco mais quietos, chega nos últimos meses, faz aquela revisão da meta, né, baixa, pra quê? Pra não desestimular a turma que tá exausta, que deu o que era possível e mais um pouco, né, e você sabe que se você não baixar a meta pra poder pagar algum bônus no final do ano, você vai perder os teus melhores, e não porque eles talvez não fizeram o melhor, mas porque não era possível, só que o herói, ele não, não, ele não dá conta, né, de negociar lá no início, então essas são algumas das máscaras da falta de autenticidade que a gente vê todos os dias, na alta liderança, isso vai, né, tendo um efeito cascata, porque os comportamentos nas empresas, as empresas, eles são imitados, né, então o presidente age de uma maneira, ele vai meio que criando a imagem e semelhança, os mesmos comportamentos, e aí as relações, elas ficam superficiais, elas ficam, né, quem vai ser o primeiro, né, a dizer, eu conto ou você conta, né, Fábio, que não vai dar pra entregar, no final ninguém conta, só que nem sempre as entregas acontecem, então a autenticidade, ela permite a gente viver de acordo com a realidade, né, ela não é romântica, como as pessoas muitas vezes acham, a autenticidade significa encarar a realidade do jeito que ela é e fazer o teu melhor pra viver aquela realidade, dizendo, olha, isso eu dou conta, isso eu não dou, eu tenho... minhas limitações, como é que a gente pode se ajudar, eu preciso de ajuda, quem pode me ajudar, né, eu sou bom nisso, mas eu não sou bom naquilo, então à medida que a gente desenvolve autoconfiança real, a gente se permite fazer isso, né, você percebe quando um líder é autoconfiante, é quando ele tem coragem de pedir ajuda, quando ele tem coragem de dizer, Clayton, vem, cara, porque eu não tenho ideia de como fazer isso, mas eu sei que você sabe, você me ajuda, né, e não é aquela coisa da gente querer matar no peito, então a autenticidade, ela é libertadora, agora precisa de coragem, porque você vai, entre aspas, frustrar muitas expectativas. Poxa, e Carol, até fazendo uma conexão com a próxima dica, quanto mais autêntico você é, mais você consegue ser comprometido, porque você consegue conectar os seus valores com o trabalho, e você consegue ver significado naquilo, né, A quarta dica seria sobre a accountability, né, que é a capacidade de se comprometer e cumprir o que foi prometido, e também conseguir fazer com que as outras pessoas façam, né, isso é muito importante para um profissional, porque ele se torna muito mais confiável, mas eu queria que você pudesse aprofundar mais um pouquinho sobre esse tema com a gente. Exatamente. Gente, e é tão, essas coisas, elas andam tão juntas, Clayton, porque a gente, é como se fosse uma bola de neve que ela vai aumentando, assim, né, primeiro eu não consigo ser autêntico, então eu não digo não quando eu deveria, eu mato no peito, eu, né, eu vou vestindo aquela, aquela máscara, ou aquela sensação de que, né, eu sou bom pra caramba, eu dou conta de tudo, vamos dizer, eu peguei esse exemplo, tá, do líder herói, então eu assumo um compromisso que é muito maior do que aquilo que de fato é possível entregar, e depois eu não entrego, né, porque a realidade, ela impera sobre a nossa melhor fantasia, a realidade é a realidade, então por mais que eu faça o melhor que eu pude, chega na hora eu não entrego, e aí eu tenho que responder, né, a pergunta óbvia, por que que você não me falou antes? Se você sabia que não era possível entregar, por que que você aceitou? E eu vejo isso, gente, pessoas inteligentíssimas, pessoas brilhantes, tendo que responder a esse tipo de pergunta que parece de aluno de quarta série, né, reunião de escola, né, por que que você não me disse que você não ia entregar a lição de casa? Por que que você deixou o prazo acabar pra dizer que não era possível entregar? Então, a accountability nada mais é do que a capacidade da gente honrar os nossos compromissos, né, agora a gente só honra os nossos compromissos quando eles são assumidos de verdade, e isso começa com a gente mesmo, por isso que eu falei no início da autodisciplina, se você não é capaz de honrar os compromissos que você faz com você, é provável que você não seja também com os outros, e você não vai perceber isso, então toda vez que a gente se boicota com a gente mesmo, de não fazer as coisas que são importantes pra gente, a gente provavelmente age assim com as outras pessoas. dando falsas expectativas ou falsos prazos que não são possíveis, e aí você se torna uma pessoa que perde a credibilidade, as pessoas começam a desconfiar, é, ele disse que podia, ok, mas ele já me disse antes e também não aconteceu, né, então a accountability, se nada mais aqui fizer sentido, pra quem tá nos ouvindo, saiba que se você, cumpra com aquilo que você prometeu, porque isso é uma linguagem que nas empresas, assim, todo mundo entende, né, todo mundo sabe como é chato, ou como é sério a gente ter que responder por algo que a gente prometeu e não fez, não entregou, então antes de dizer que dá, ou antes de ficar com medo de dizer um não, pensa que depois você vai ter que responder por aquilo que você tá se comprometendo, e é muito pior você perder a credibilidade por algo que você poderia ter evitado, né, então as coisas elas andam juntas, eu acho que é por isso que esse conjunto todo, ele vai dando, né, dessas perguntas que vocês estão fazendo, ele vai dando um contorno, né, de um modelo que capacita a gente a ter uma, não só uma carreira de sucesso, mas uma vida de sucesso, uma vida de propósito, de significado, que a gente tá muito bem embasado naquilo que a gente é, naquilo que a gente acredita, se cuidando, se priorizando, é por aí. Carol, uma outra dica aqui, o nosso quinto ponto é a paixão, né, que a gente precisa ter em qualquer responsabilidade que a gente assume, e na vida profissional não é diferente, né, a gente precisa ser apaixonado pelo que faz, mas isso pode ser desafiador, né, pra ser produtivo e progredir na carreira, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente um pouco esse ponto. Muito legal, Bárbara, você ter perguntado, porque quando a gente fala em paixão, dependendo do perfil da pessoa, ela vai dizer, ah, mas que romântica, nossa, mundinho cor-de-rosa, ela acha que é assim, né, quantas pessoas conseguem escolher o que fazem, a gente pega o emprego que precisa pra pagar as contas, tem boleto pra pagar, concordo, tudo isso é verdade, gente, né, O ponto é que quanto mais você se conhece e quanto mais você entende aquilo que você faz bem, aquilo que te energiza, mais você consegue direcionar escolhas de carreira dentro da tua realidade que vão não só facilitar o teu desempenho, mas fazer você resistir, performar melhor nos momentos de crise, nos momentos difíceis. Então, a lógica da paixão é o seguinte, quanto mais difícil é a situação que você tá passando, mais você precisa mobilizar um nível de energia interna, né, um nível de motivação, pra você não desistir. Se você já faz uma coisa, que você, puxa, não vê sentido, né, então, aqui a paixão, ela não é só o prazer, gente, mas ela é um grande senso de significado. Sabe aquela coisa que você tem vontade de aprender e, puxa, eu me lembro quando eu era criança, eu aprendi a andar de bicicleta sozinha, porque ninguém tinha paciência pra me ensinar. Eu caía o tempo todo, eu subia de um lado e caía do outro, né, e eu já quis aprender a andar de bicicleta sem rodinha, não sei porquê, na época eu acho que eu não tinha rodinha, não me lembro, mas eu só tinha uma bicicleta sem rodinha. Então, eu subia na bicicleta de um lado e caía do outro, até que muitas pessoas me diziam, ah, puxa, esquece, né, e eu, durante alguns anos, eu tinha o joelho todo marcado, quando eu era criança, dos tombos que eu levava, mas eu jurava que eu ia aprender a andar de bicicleta, porque às vezes, gente, como é que pode, né, até que lá, depois de muito tombo, eu consegui, e eu lembro do dia que eu conseguia andar de bicicleta sozinha, foi uma delícia, assim, aquele vento na cara, aquela sensação, né, de passar pelas pessoas mais rápido, ir andando, e eu me sentia bem com aquilo, porque eu sabia que, eu valorizava uma conquista. Então, a paixão, às vezes, é algo difícil pra você, é algo que você vai tomar muito tombo pra aprender, mas é algo que tem tanto sentido, e quando você consegue, a sensação é tão boa, que você diz mais uma vez, vamos lá, não desiste. Então, é desse sentimento que eu tô falando, porque, nos momentos de crise da tua vida, se você tiver um emprego, que é só bater ponto, nossa, a energia, você não vai ter da onde tirar essa energia, né, então, procura ver significado, você se importa com aquilo, essa conquista é importante pra você, tem algo que você possa fazer, que vá além de pagar o boleto do final do mês, mas não, mira naquilo, nem que seja difícil, porque a tua energia, ela vai se expandir, né, e isso é o que faz você melhorar como profissional, isso é o que faz você melhorar como pessoa, então, é persiga a tua paixão, e persiga os teus desafios, aquilo que te desafia, provavelmente, é o que vai te dar mais energia pra continuar. Que episódio especial hoje do InsiderCast, quantas dicas maravilhosas, que a Carol tá trazendo aqui pra gente, então, se você acompanha, não acompanhou direito, volta esse podcast, volta o vídeo, volta o áudio, coloca um papel e caneta na mão, anota, e coloca em prática, se você colocar em prática, essas cinco dicas, com certeza, você vai ter uma carreira muito melhor, e vai ter muito mais alegria no teu trabalho, com essas sugestões aqui, que a Carol tá passando pra gente, e agora, Carol, a gente tem uma parte aqui do InsiderCast, que a gente quer entender um pouco as dores do seu mercado de atuação, você hoje é consultora organizacional, coach executiva e professora de MBAs, da FGV São Paulo, quais são as maiores dores, do que você acompanha na sua rotina de trabalho, o que que traz de mais desafiador, você falou de tantos desafios, na sua vida profissional, mas o que te traz mais desafios, nessa sua jornada? Quando você pergunta as dores do meu mercado, você tá se referindo aos clientes, ou aos alunos, ou aos consultores, coaches, como que você quer que eu responda? Isso, a parte de coach executiva, que é mais o foco aqui do nosso InsiderCast, eu acho que você pode navegar mais por essa praia. As dores dessa profissão. Isso. As dores dessa profissão. Bom, é bem interessante isso, sabe? Porque o coach, ele virou um termo, visto com bastante descrédito até, por boa parte dos profissionais, né? Porque houve uma proliferação de formações rápidas, né? E muitas vezes as pessoas não sabem direito o que querem fazer da vida, então viram coaches, né? Life coach, e por aí vai. Então, isso faz com que o mercado perceba com uma certa, hum, será que essa pessoa realmente tem estofo, né? Tem experiência. Então, eu acho que adquirir legitimidade nesta carreira é um grande desafio. Primeiro porque você atende pessoas que normalmente são pessoas bem-sucedidas, né? Pessoas que têm carreiras executivas de sucesso. Geralmente, ou, né? São esses os clientes que todos os coaches sonham em trabalhar. São executivos, empresários, né? Pessoas de sucesso. Essas pessoas já... Primeiro que elas têm uma mente rápida. Elas têm uma mente, muitas vezes, que já vem muito de padrões, né? No sentido de que, talvez, se você cometer um ou dois deslizes, já vão te colocar, né? Num lugar que não é de credibilidade. E você precisa criar relevância para essas pessoas e ser útil para essas pessoas. Tanto num nível prático, delas saírem de um trabalho com você e saberem exatamente o que elas podem fazer diferente hoje, para que elas sintam, puxa, valeu aquela uma hora e meia, aquela uma hora que eu passei conversando com esse coach, né? Eu adoro quando meus clientes me dizem Ah, pagou a sua... Hoje você pagou a sua hora. Às vezes você diz alguma coisa, e é muito comum, você diz alguma coisa e eles dizem assim Pronto, já pagou a sua hora, já pode ir embora. Hoje você... É isso, a gente quer sentir que a gente traz valor, né? Para essas pessoas. Então, é uma dica prática, mas isso não é tudo. Porque senão você gera dependência. Então, além de ter um impacto na vida prática, rápido, você tem que aprofundar a relação, ou seja, criar uma relação de confiança na qual você ajude essa pessoa a se olhar de uma maneira mais profunda, né? Porque senão ela vai começar a querer a sua opinião para tudo, começa a gerar uma relação que também não se sustenta. Então, é impacto rápido para coisas objetivas práticas, esse é o primeiro ponto. E depois, como é que você aprofunda uma relação de confiança para mostrar para a pessoa que 99,9% dos problemas que ela tem muitas vezes são criados por ela. Porque geralmente é assim, né? E aí ele vem, ele fala mal de todo mundo e você tem que ouvir, conseguir fazer com que ele perceba qual é a responsabilidade dele naquela situação que ele está vivendo. E não é fácil, né? Então, é um mercado que desafia por conta disso. A gente tem que realmente se trabalhar, então, para os consultores, coaches, ou pessoas que queiram percorrer esse caminho que estão nos ouvindo, acho que é muito importante. Primeiro, você tomar do seu próprio remédio, né? Ou seja, se trabalhar como pessoa, saber onde estão os seus pontos ali para você se relacionar, se conectar melhor com o executivo. Se você tiver experiência executiva, também conta muito, porque você sabe a realidade do outro, sabe como até colocar em palavras aquilo para não parecer poliana, né? Que também não é legal, não conecta. Então, e trabalhar você, trabalhar a tua comunicação, a tua autenticidade, tudo aquilo que a gente falou aqui. Exatamente, Carol. Você falou sobre o mercado de coach, né? Eu me formei em coach, acho que em 2013, e eu fiz várias formações, estudei para caramba, quebrei a cabeça, e aí lá para meados de 2016, 2017, teve esse meio que boom na internet, que parece que todo mundo descobriu, e tinham cursos de final de semana, e eu ficava pensando assim, meu, como é que você forma um coach no final de semana, né? Ok, você sabe fazer uma roda da vida, mas... E aí, se a pessoa travar, o que você faz? Exato. Então, acabou ficando muito banal isso, infelizmente. Eu até saí do mercado um pouco, fui fazer outras coisas, como hoje, eu trabalho aqui na Insider Cash, né? Sou apaixonado por comunicação, então, acabei encontrando propósito em outros lugares. Mas essa dor de mercado é realmente muito latente, infelizmente. Mas eu acho que daqui a pouco começa a passar também, porque é assim, né? Cada hora, alguma coisa entra na moda e sai, e quando sai da moda, quem realmente está preparado, e quem realmente tem propósito no coach, vai ficar e vai perseverar, e vai ter muito sucesso. Carol, ao longo da sua carreira, você aprendeu muitas coisas, né? Você se autodesenvolveu, você teve vários percalços, e tudo isso te fez uma pessoa muito mais sábia. Se você pudesse condensar essa sabedoria e apenas um conselho, qual seria esse? E agora, para facilitar, né? Qual conselho você daria para o seu melhor amigo ou amiga do mundo corporativo, ou para a pessoa que você deseja que tenha mais sucesso no trabalho? Uau! Nossa! Cleiton, deixa eu pensar um pouco aqui, que... Provocativo, né? Um conselho só. Não, pode ser mais de um, vai. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante à medida que a gente amadurece. Eu fui aprendendo isso com o tempo, né? Cuida muito da qualidade dos teus relacionamentos. Porque quando você tiver chegado onde você sonhou, a coisa mais legal que vai ter é você ter com quem celebrar esse momento, é você ter com quem dividir, é você ter pessoas do teu lado que você sabe que se importam com você e que podem se alegrar com o teu sucesso. Então, cultiva relacionamentos que possam, primeiro, se alegrar com o teu sucesso, te apoiar quando você precisar e também te desafiar quando você estiver com o salto muito alto, fazer você cair na real, sabe? Essas relações de verdade. E isso é tão importante porque, normalmente, né? Pessoas que são muito focadas no trabalho e tal, a gente tende a não dar muita... não dedicar muito tempo para cultivar relacionamento. E aí, o que acontece? Você vai procurar as pessoas só quando você precisa delas. Isso é muito chato, né, gente? Porque você já sabe, né? Tem pessoas, por exemplo, que você vê assim, chega um WhatsApp, vocês pensam, o que essa pessoa está precisando? Porque ela nunca me procura, né? Se ela me procurou, porque ela precisa de alguma coisa. E é chato, porque você já... Hum... Fulano pedindo alguma coisa. Então, é muito legal a gente ser aquela pessoa que cultiva o relacionamento pelo prazer de se conectar com o outro. E para mostrar para ele, assim, Fábio, Bárbara, Cleiton, eu me importo com vocês. Vocês estão bem? Está tudo certo? Vamos fazer alguma coisa? Acho que isso constrói parcerias muito mais fortes e mais genuínas. E ao longo da vida, gente, é o que a gente leva, né? Então, cultive os relacionamentos que são caros para você. Não deixa para entrar em contato com as pessoas só quando você precisa delas. Cultivar os relacionamentos interessantes e não interesseiros, como a gente fala aqui, né, Carol? E com quem realmente vale a pena, com quem a gente quer ter por perto, quem faz a diferença para a gente, né? Carol, você falou que o desafio que provoca a gente, que impulsiona a gente, é onde mora a nossa paixão, né? É onde faz a gente se transformar de novo, até fazendo uma ponte com a pergunta que eu te fiz agora há pouco. E é justamente sobre os desafios agora que eu queria te perguntar. É sobre os desafios que eu quero te perguntar. no nosso célebre quadro aqui do Insidercast, que a gente quer saber quais foram os desafios pessoais e profissionais da Carol até aqui. A gente brinca que as vitórias todo mundo conta, mas os desafios a gente geralmente esconde embaixo do tapete, né? Então, eu queria que você levantasse ele, desse aquela sacudida na poeira e fizesse eles irem à tona. Quais foram eles, Carol? Uau! Quem vê close não vê corre, né? Favoso. Que, deixa eu pensar, teve muitos, gente. Teve muitos, porque eu sou, eu acho que tem uma característica positiva nisso tudo. Eu sou uma pessoa muito corajosa. Então, às vezes, eu me meto numas que eu depois mesmo penso como é que eu fui me meter nesse negócio, onde eu estava com a cabeça, né? Porque eu não tenho a menor ideia como faz isso. E isso aconteceu milhares de vezes comigo, de, tipo, trabalhei dez anos numa consultoria internacional com gente muito bacana, com gente louca que nem eu também, às vezes, de a gente ir para um cliente, o cliente ter uma ideia genial e dizer, vocês conseguem me ajudar? E a gente não tinha a menor ideia na época. Claro! Não, vamos, vamos fazer. E depois a gente pensava como, né? E a minha equipe às vezes dizia, eu quero te matar, porque você disse que, né, tinha um jeito. Eu falei, a gente vai descobrir junto, calma, tem um jeito, a gente só não sabe qual é ainda, né? Mas a gente vai descobrir, a gente, né, somos vários aqui. Então, mas isso era pela questão de criar soluções, né? A paixão por criar soluções. E, realmente, a gente criava, a gente fazia coisas muito legais, mas você tem que ter aquela coisa de assumir o risco de entrar numa situação onde você não tem todas as respostas, né? E isso, para mim, aconteceu algumas vezes em projetos, e nos projetos mais interessantes que eu fiz como consultora, onde eu mais aprendi, que eram projetos difíceis por várias questões, né? Com vários desafios, tanto técnicos, intelectuais, quanto de relacionamento, mas a gente pensava, poxa, vamos juntar aqui um time, um time de primeira, e vamos ver como é que a gente consegue se apoiar. Então, isso aconteceu algumas vezes, e é diferente daquela coisa que eu falei, de você dizer sim quando você sabe que não dá para fazer. Eu sabia que dava, porque eu pensava assim, poxa, eu tenho as melhores pessoas aqui comigo, eu tenho acesso a uma rede internacional, eu tenho de onde buscar essas respostas, eu só não tenho ela pronta agora, né? Mas nem todo mundo, às vezes, consegue se jogar assim, porque você se expõe muito, e também se der errado, você vai ter que arcar com as consequências, mas eu acho que isso eu fiz muitas vezes, não daria para dizer uma só. O desafio de sair da consultoria e abrir o meu negócio próprio em 2016, quando eu estava em uma posição muito confortável, de carreira, de vida, enfim, onde eu não precisava ter feito, eu estava como diretora para virar sócia da empresa, e eu decidi empreender, porque eu queria ter mais, eu queria poder usar o meu tempo para coisas que eu escolhesse, que estivessem mais linkadas com o meu propósito, né? Agora, que é o meu propósito de vida hoje, e é muito difícil você largar uma coisa que está construída, que está sólida, que está bacana, onde você tem uma marca forte por trás, que te abre muitas portas, e eu vejo muitos profissionais, principalmente de consultoria, passarem por isso e ficarem em dúvida, devo sair ou não, ou de empresas grandes, porque quando você é fulano da empresa tal, você tem uma identidade profissional, né? Muito bem construída, empresas que têm um super nome no mercado e tal, e de repente você sai, você não é ninguém, entre aspas, né? Você não tem uma... E você tem que se construir de novo, então eu passei por isso, e quando eu saí em 2016, mas eu passei por isso sabendo, puxa, tudo que eu aprendi, tudo que eu construí, seja de conhecimento, seja de relacionamentos, tudo isso é uma bagagem de vida, né? Mas foi um grande pulo que eu dei, foi uma atitude corajosa que me... Eu levei dois anos para tomar essa decisão, então, assim, qual que foi o desafio? O sofrimento, né? Até eu conseguir dizer, pessoal, eu estou saindo, foram dois anos, foi difícil, mas uma vez que eu consegui, também não foi fácil do dia para a noite, né? Eu sabia onde eu estava me metendo, eu sabia que não seria fácil, mas as coisas, eu acho que quando a gente faz com um propósito, e a gente se compromete, rapidamente eu comecei a ver, com um ano de empresa, eu já estava segura de que eu tinha feito a coisa certa, e hoje a empresa já tem seis anos, e eu estou super feliz, já estou em um outro momento de novo, né? Então, eu acho que esses desafios, eles são marcados para você ter coragem de dizer sim para uma coisa que é totalmente incerta, que vai expor você a coisas que você, né, se sente vulnerável e tudo mais, mas dizer, eu estou preparado para isso, porque senão, mais do mesmo, para mim, não dá, eu não sou uma pessoa de mais do mesmo, não gosto disso, sabe? Ah, está ótimo, chegou onde queria, poxa, eu tinha bem menos de 40 anos, quer dizer, já cheguei onde eu queria, como assim, né? O que é isso, né? Então, assim, eu comecei a me desafiar, mas é isso, tem um custo, tem um preço, né? Nossa, muito legal, tudo que você trouxe aqui dos seus desafios, tenho certeza que vai inspirar muita gente que está acompanhando aqui o Insidercast, tem muita gente que quer fazer uma transição de carreira, está com medo de abraçar o novo, tem gente que está na CLT, quer começar a empreender, também está com medo de abraçar o novo, e essa sua história, esse seu depoimento vai, com certeza, incentivar muita gente. Aqui no Insidercast, a gente fez o mesmo trajeto, nós três aqui, saímos, eu e a Bá, por exemplo, do mundo corporativo, o Clayton também, de outras funções que ele exercia, para abraçar um projeto, um propósito maior para as nossas vidas aqui, fazendo comunicação aqui no Insidercast. Mas, infelizmente, esse episódio está acabando, uma pena, porque foi tão rico de informações, com tantos insights bacanas, que a gente poderia voltar a ouvir de novo, ouvir mais uma vez, para incrementar mais o nosso conhecimento, Carol. Mas, antes da gente ir embora, queria que você deixasse seus contatos e as suas redes sociais, para a gente acompanhar um pouquinho mais do seu trabalho. legal, Fábio. Olha, primeiro, super obrigada, adorei, gente, conversar com vocês, vocês são muito, muito simpáticos e têm uns insights muito bacanas, fazem umas perguntas ótimas, super obrigada pela oportunidade, adorei. Eu estou no LinkedIn, meu nome no LinkedIn é Caroline Marcon, e eu estou no Instagram também, como Caroline e Marcon, tem um E a mais, que é do meu nome do meio, que eu não vou contar, só dou uma dica, a minha mãe teve a ideia maravilhosa de colocar o nome da minha avó no meio, sabe, aquela história de pessoa que recebe o nome da avó, então a Caroline e Marcon, mas esse nome da avó eu deixo para uma outra conversa, mas vocês me encontram no Instagram, por esse arroba. Poxa, Carol, muito obrigado por deixar os seus contatos, esse episódio foi muito especial, porque a gente trouxe aqui vários insights muito legais para você que quer transformar a sua carreira, quer abraçar o novo, quer mudar a sua postura para o crescimento, e quando a gente fala de paixão, de comprometimento, de autenticidade, de cuidar da sua energia e saúde mental, da capacidade de você se reinventar em frente ao novo e provocar a sua revenção quando o externo não te provoca, faça isso, procure se desenvolver, porque só o conhecimento vai te trazer as ferramentas para que você consiga prosperar ainda mais nos seus objetivos. Vou ficando por aqui nesse Insidercast, eu queria mandar um abraço para você, Insider, mandar um abraço para a nossa convidada, a Carol, mandar um abraço também para a Pathy Gimenez, que trouxe a Carol aqui no Insidercast, e mandar um abraço para a Bar Rodrigues e também para o Cleiton Lúcio, que está sempre buscando aí a sua reinvenção. Obrigado, Cleiton. Obrigado, Fábio. Obrigado, Bar. Carol, muito obrigado por esse bate-papo. Pathy, muito obrigado. Gente, eu acho assim, que para evitar problemas e transformar a sua carreira, eu tenho alguns insights aqui que eu fui anotando durante o episódio. Primeiro, eu faço o que você ama. é difícil, é desafiador, sempre vai ser difícil, sempre vai ser desafiador, porque se fosse fácil, todo mundo faria, mas se você realmente quer ser feliz, tanto profissionalmente como um ser humano, você precisa se realizar. E uma das maneiras de você buscar autorealização é fazendo coisas que você vê significado no mundo profissional também, porque você passa, no mínimo, oito horas trabalhando. Então, é impossível um ser humano ser feliz quando ele passa a maior parte do tempo fazendo coisas que ele não vê significado. então busque fazer o que você ama, busque fazer o que faz a sua cruzação vibrar e que tem real significado. Outra coisa, respeite o seu limite, realmente, durante o episódio que a Carol falou sobre as pessoas que não respeitam o sono, e eu até me incluo um pouco nesse grupo, mas respeite o seu limite, porque é muito importante, uma pessoa descansada, uma pessoa que consegue ter pelo menos as oito horas de sono é uma pessoa que vai produzir muito mais, e seja autêntico, busque um lugar onde você possa ser quem você é. Fazendo isso, cara, a maior parte dos problemas que a gente levantou aqui, a maior parte dos desafios que a gente levantou aqui, simplesmente não farão parte da sua vida, tá bom? Então, agradeço, Insiders, por vocês terem nos assistido até aqui, e Bá é com você. Obrigada, Clayton, Carol, muito obrigada por essas dicas que você trouxe hoje pra gente, tem duas palavras que ficaram aqui na minha cabeça martelando durante o episódio, porque você usou elas até mais de uma vez, que são coragem e liberdade. Eu acho que essa seria a dica bônus, talvez, aqui, desse episódio, da gente ter coragem pra fazer aquilo que nos faz bem, engraçado falar, né, de ter coragem do que faz bem, mas às vezes a gente precisa dessa coragem de dizer não, praquilo que não nos faz bem, e de aceitar e de dizer sim pro que a gente realmente quer pra gente, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida profissional, é isso que nos faz chegar em outros patamares e aceitar os desafios que nos movem, como a Carol falou, e que nos levam pra frente, e ter a liberdade de ser quem a gente realmente é, fazendo aquilo que a gente ama, fazendo aquilo que a gente sonha fazer, chegando onde a gente quer, e não se deixando levar por conformismos e, ah, tá bom, deixa pra lá, já tá tudo certo, já cheguei onde eu queria, já virei diretora, já virei CEO, é isso que tem pra hoje, não preciso mais nada, a gente sempre precisa de mais alguma coisa, e isso que a Carol foi trazendo aqui ao longo do episódio, e que a gente voe como as borboletas que se transformam e chegam cada vez mais longe, então eu queria agradecer mais uma vez a Carol aqui pela participação, agradecer também a Pathy que trouxe aqui e tá acompanhando no bastidor o nosso episódio de hoje, e agradecer a vocês, insiders, pela companhia, pela audiência, por estarem aqui com a gente nesses mais de 240 episódios, e deixar o nosso disclaimer final, se você tiver uma dúvida, sugestão ou crítica, manda pra gente no contato arroba insidercast.com.br se você quiser fazer um podcast pra sua empresa com o nosso jeitinho do Insider de Ser, o contato é o mesmo, contato arroba insidercast.com.br e se você quiser apoiar o nosso projeto aqui, mandando um pix pra gente, o contato é o mesmo, contato arroba insidercast.com.br a gente se encontra num próximo Insider Cast, até lá.